Rimbichera sedutora Zongo Zongo em todo ramo da vida Boas a entrada sedutora Kuduro do Scott é a tradição Kuduro rimes Banzaguitas, pede a família Zongo Zongo Cale-se a boca e não tire porcaria da boca E se não aprender a cantar Kuduro do Scott será greve Banzaguitas Kuduro grevistas Banzaguitas Kuduro grevistas Banzaguitas Kuduro grevistas Rimbichera sedutora Na batapote Zongo Zongo No Kuduro Zongo Zongo Na batapote Zongo Zongo Kuduro Zongo Zongo Kappa de kappa na beki Isso é bichera sedutora Da quem fala o vosso boy com tu remas Let's get it Derrambando o corpo cai Zongo zongo Dizes que não somos will Nosso futuro é verde, é esperança Cultura dos contas são will Seriedade no que fazemos Porque queremos chegar mais fundo Atrascentar o nosso fundo Vocês querem ver a pele de fusco Zongo zongo Esqueceram-se E nós não somos faz Quando cantamos acontece desmaio Vamos escolher o que nós plantamos Somos combativos no Kodoro Nosso movimento sem o resto Nos derrotar é retorcido E não queremos massa Queremos a massa Porque sem a massa não tem massa Na vida levamos rasteiras Caímos e levantamos A vida ensina várias coisas Outros prefiram as coisas Mas não somos unidos Mas nos pedem dação Nosso Kodoro é granachó E a Kodoro é magia Nós somos mágicos Nosso Kodoro é magnético Se nós falar tudo não vai ter tempo Pra besteira estamos sem tempo Só repentino é falar do tempo Infinitamente é o nosso tempo Pantra que tá escutando remas São só remas O futuro dos cotas na pele Que fica tão cheio Que nem uma atração de o resto Bem-me tem que drogaria Na bichera sedutora Zongo zongo se limbo Zongo zongo se limbo No Kodoro zongo 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 Zongo, Zongo Zongo, vocês são todos Zongo Zongo Na banda pode Zongo Zongo, no futuro Zongo 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 Zongo, 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 vocês são todos Zongo Zongo KRPG, KDK, a tradição continua Zongo Zongo, 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 Zongo Zongo Zongo, cale-se a boca e não tire porcaria da boca E se não aprendês a cantar, o Kuduro dos Codas será greve Vamos a guida, escuto o grevista, andamos com os pés bem firmes no chão Estamos armados com grevas, cada palavra eu sei que tu gravas Os produtores apostam em putos que fazem o medo e o dão confusa Agora vamos voltar pra escola, vamos falar que o culpado é o ensino Se o culpado é o ensino, eu ensino Ensinação, tenho instrução, educação, também dou lição Tramando os que não aprendem a lição Os teus gostos não são teus gostos, mas para outros, mano, agosto Oitavo mês do ano, agosto, Kuduro dos Codas, agosto Na igreja, óbvio, o som do sino Só confessar que crime, eu sou assassino Só confessar que crime, eu sou assassino Lírico, cada vida assassino Apostei em mim neste cassino Tanta habilidade que o guitar tem Tão com raiva esses cães, eu vacino Cangado no quarto, a música, só com um caderno, nós tô a falar Esses putos tão musicarem, mas esqueceram de ser coerentes Mano, estão formando a ligação, de coerência Controla tuas emoções, sendo cala, ponha a mão na consciência Verbalização Verbalização Rimbichera sedutora Rimbichera sedutora Rimbichera Rimbichera